Vamos agora analisar as componentes do peso num plano inclinado. Imaginemos que temos um bloco aqui com uma massa de M. A massa deste bloco é igual a M. Isto está sobre este plano inclinado, ou rampa, ou algum tipo de cunha. Quero que pensemos sobre o que poderá acontecer a este bloco. Vamos pensar nas diferentes forças que poderão ou não mantê-lo no lugar. Uma coisa sabemos. Se esta situação se verificar próximo da superfície da Terra, e vamos assumir que sim para este vídeo, a força gravítica vai atrair esta massa em direção ao centro da Terra, e vice-versa. O centro da Terra vai ser atraído em direção a esta massa. Então, a atuar sobre o corpo está a força gravítica, isto é, o seu peso. Vou marcar o peso a partir do centro de massa. O peso do bloco é igual a... é igual à aceleração da gravidade, ou campo gravítico, perto da superfície da Terra. Vamos chamar-lhe G. G vezes a massa. Vou escrever assim, a massa, vezes a aceleração da gravidade, perto da superfície da Terra. E aponta para baixo, já sabemos isso. Ou pelo menos na direção do centro da Terra. O que mais acontece aqui? É um pouco confuso. Não podemos dizer que a força de reação do plano sobre o corpo, ou a força normal, contraria diretamente esta força. Porque, lembrem-se, a força de reação atua perpendicularmente em relação a uma superfície. Nesta situação de plano inclinado, o peso do bloco não é perpendicular à superfície de apoio. E então, temos de pensar de uma forma um pouco diferente do que faríamos se o bloco estivesse sobre uma superfície na horizontal. O que podemos fazer, e até devemos, é decompor esta força, o peso do bloco, na componente perpendicular e na componente paralela em relação à superfície de apoio. Depois, podemos usar estas duas componentes do peso para determinar o que é provável que aconteça e quais são as forças em equilíbrio ou qual é o resultante das forças. Vejamos se conseguimos fazer isso. Vamos ver se conseguimos decompor este vetor, o peso, numa componente perpendicular, perpendicular à superfície desta rampa, e noutra componente que seja paralela ao plano da rampa. Vou usar uma cor diferente, paralela à superfície da rampa. E as designações que vou usar, chamarei a componente do peso perpendicular à rampa Pn, que significa a componente do peso na direção normal à superfície. E a este vetor azul vou dar o nome Pt, que representa a componente do peso tangencial à superfície. Esta é a componente do peso perpendicular à superfície e esta é a componente tangencial ou paralela. Vejamos se é possível usarmos geometria e trigonometria. Tendo em conta que este plano faz um ângulo θ em relação à linha horizontal, se medíssemos este ângulo obteremos θ, em vídeos futuros usarei valores mais concretos, como 30 ou 45 graus. Por agora, calculemos de uma forma generalizada. Então, se este ângulo for θ, vamos calcular as componentes do peso do bloco. Podemos recorrer à geometria. Vou assumir que este é um ângulo reto. Sabemos que este ângulo é reto e sabemos também que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem de ser 180 graus. Se a soma deste ângulo com este e este de 90 graus é 180, significa que a soma deste com este tem de ser 90 graus. Ou, se este é θ, este será... Este ângulo será 90 menos θ. Outro conceito de que podem ou não lembrar-se das aulas de geometria é o seguinte. Se tivermos duas retas paralelas, se tiver duas retas paralelas aqui, vamos supor que esta reta é paralela a esta reta. E se tivermos uma reta transversal a ambas, suponhamos que esta reta atravessa assim, sabemos da geometria básica que este ângulo é igual a este. Esta noção vem da de ângulos internos alternos e provámo-la no modo de geometria, nos vídeos de geometria. Bom, espero que isto vos faça sentido, que estejam a perceber. Podem até pensar na forma como estes ângulos mudariam com variações da reta transversal. Mas nas retas paralelas, este ângulo é igual a este. São geometricamente iguais ou congruentes. Este ângulo terá a mesma amplitude deste. Podemos aplicar este aqui. Isto não é assim tão óbvio. Esta reta é perpendicular à superfície da Terra. Esta que estou a pintar de azul. E este vetor também é perpendicular à superfície da Terra. Então, esta reta e esta, a magenta, são paralelas. Até posso desenhar isso. Esta reta e esta são paralelas. Se virmos por essa perspectiva, esta reta pode ser considerada uma reta transversal. E, então, este ângulo e este são congruentes. São ângulos internos alternos. Este ângulo e este, seguindo a mesma lógica, aqui é um pouco mais confuso porque temos imensa informação. Mas esta reta e esta são paralelas. Podemos considerar esta uma transversal. Então, estes dois ângulos são congruentes. Se este é de 90 menos teta graus, este também será 90 menos teta graus. Sabendo isto, podemos calcular este ângulo. Estamos a supor que este vetor amarelo é perpendicular a esta superfície. Perpendicular à superfície da rampa. Este é perpendicular e este é 90 menos teta. Então, qual será a medida deste ângulo aqui em cima? Vou fazê-lo a verde. Qual será a medida deste ângulo aqui em cima? Este ângulo mais 90 menos teta mais 90 tem de dar 180 graus. Ou este ângulo mais 90 menos teta tem de ser igual a... Vou escrever. Não vale a pena fazer muita coisa de cabeça. Chamemos-lhe x. x mais 90 menos teta mais estes 90 graus tem de ser igual a 180 graus. Podemos subtrair 180 graus a ambos os lados. Então, subtraímos 90 duas vezes deste lado e 180 daquele. E fica x menos teta é igual a zero. ou x é igual a teta. Isto significa que a inclinação desta rampa é igual a este ângulo aqui. Isto é importante porque agora podemos usar trigonometria básica para calcular esta componente e esta componente da força da gravidade ou seja, do peso do bloco. E para clarificar um pouco mais vou deslocar este vetor aqui para baixo. Vou deslocar a componente paralela aqui para baixo. Como podem ver, a componente perpendicular do peso mais a componente paralela é igual ao vetor original. É facilmente perceptível que isto é um triângulo retângulo. Esta é paralela ao plano e esta é perpendicular. Então, podemos recorrer à trigonometria básica para calcular o módulo da componente perpendicular e o módulo da componente tangencial do peso ou força gravítica. Pensemos um pouco. O módulo da... Vou fazer aqui o módulo da componente perpendicular do peso ou melhor, da componente do peso que é normal à rampa o módulo desta componente a notação pode parecer complicada mas na verdade representa simplesmente o comprimento deste vetor. O módulo disto sobre a hipotenusa sobre a hipotenusa deste triângulo retângulo. Qual é a hipotenusa deste triângulo retângulo? Será o módulo do vetor original ou seja, o módulo da força gravítica ou o peso? Então é mg. Podemos escrever assim, mas é... Bom, sim, pode ficar assim. E agora, isto é igual a quê? Se nos concentrarmos neste ângulo temos o lado adjacente sobre a hipotenusa. Lembrem, só... Vou usar outra cor. Vou usar outra cor. Só cá toa. O cosseno é igual ao adjacente sobre a hipotenusa. Então, isto é o cosseno do ângulo. O cosseno de teta é igual ao lado adjacente sobre a hipotenusa. Se multiplicarmos ambos os lados pelo comprimento da hipotenusa obtemos a componente do vetor que é perpendicular à superfície do plano é igual ao módulo do... do peso. Ao módulo do peso do bloco vezes o cosseno de teta. Vezes o cosseno de teta. Vou aplicar isto no próximo vídeo só para verem com números mais concretos. Às vezes, devido à anotação, o problema pode parecer complicado, mas vão ver que é bastante simples. Para esta segunda componente podemos usar a mesma lógica. Se considerarmos o vetor paralelo aqui, o módulo, o módulo da componente do peso tangencial ao plano sobre o módulo do peso, que é o módulo de Mg, é igual a que... Este é o lado oposto do ângulo. E o que está azul representa o lado oposto, pelo menos o comprimento, é o lado oposto ao do ângulo. Isto, o módulo de Mg, é a hipotenusa. Então, temos lado oposto sobre a hipotenusa. Lado oposto sobre a hipotenusa. O seno de um ângulo é igual ao lado oposto sobre a hipotenusa. Então, isto é igual ao seno de teta. Isto é igual ao seno de teta. Ou se multiplicar ambos os lados pelo módulo da força gravítica, o peso, obtém que a componente tangencial do peso, isto é, paralelo ao plano da rampa, é igual ao módulo do peso vezes cosseno, não, desculpem, vezes seno de teta. Vezes seno de teta. Espero que tenham percebido como fiz isto. Se voltarem a ter de dizer isto 30 anos depois de terem estudado cálculo ou física, espero que consigam fazê-lo. Mas se souberem isto, se souberem isto e isto, podem retirar informação útil das forças aplicadas. De facto, podemos dizer, isto não se desloca neste sentido. Portanto, há de haver uma força normal a equilibrar a força da gravidade neste exemplo. E se não houver nada que o mantenha estacionário, se não houver atrito, talvez comece a deslizar devido à componente agencial. Havemos de abordar isto bastantes vezes. Se se esquecerem disto, pensem de uma forma intuitiva. Não têm de fazer isto das retas paralelas e transversais. Se este ângulo fosse de 0 graus, se este ângulo fosse de 0 graus, estaremos perante uma superfície horizontal sem qualquer inclinação. E se este ângulo fosse de 0 graus, o peso do bloco seria perpendicular à superfície do plano. Se isto fosse 0, a componente perpendicular seria o peso do bloco. Por isso é que é cosseno de teta, porque o cosseno de 0 é 1. Nesse caso, estas duas forças seriam iguais. E se este ângulo fosse de 0 graus, a componente tangencial ou paralela ao plano do peso seria 0, porque a gravidade atuaria apenas na direção perpendicular. E mais uma vez, se o seno de teta for 0, a componente tangencial também será 0. Se se esquecerem, façam este raciocínio intuitivo e lembrar-se-ão de qual é o seno e qual é o cosseno.